Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o Sérgio Nogueira, criador das técnicas especiais de radiestesia aplicada, uma formação completa que tem auxiliado muitas pessoas a praticarem uma radiestesia mais técnica e assertiva. E nesse vídeo eu vou falar um pouco de uma coisa que me intriga bastante, que ocorre no canal. Como todo mundo sabe, esse daqui é um canal de opinião. Não é só um canal para a gente ficar vendendo o curso. Então, vocês vão ver meu posicionamento sobre diversas coisas. E é claro que muita gente não concorda comigo, não é um problema. Se você não concorda comigo também, não é um problema. Porém, eu percebo que tem alguns temas que chamam mais atenção, chamam mais a discussão do que outros. E um desses que chama muito a atenção, que muita gente não só não concorda comigo, mas quer vir discutir, é cada vez que eu falo que em radiestesia, para nós fazermos tratamentos, nós precisamos ter o consentimento da pessoa. Gente, eu acho que esses são campeões. Quando eu falo não usar gráfico de cobre, que não é melhor, que não tem característica especial, gráfico dourado. Olha, tem gente que vai lá e discorda. Ah, eu uso e tenho resultado bom e tudo mais. E pronto, morreu por aí. Mas essa questão do consentimento para tratamento é o que mais faz as pessoas quererem realmente ficar discutindo e querem porque querem, meio que mudar isso. Então, eu acabei percebendo que existe a necessidade de aprofundar um pouco essa questão para nós entendermos a importância disso que nós falamos, as exceções, porque também eu sempre falo que existem exceções. Se você ainda não entendeu, bem, quando nós vamos fazer um tratamento de radiestesia, eu faço tratamento para quem consente com o tratamento. Então, por exemplo, se o marido chegar para mim e, ah, eu quero um tratamento para minha esposa, tudo bem. Pede para sua esposa entrar em contato comigo. Ela precisa consentir, vice-versa. Então, essa é a questão do consentimento. E aí, vira e mexe, aparece gente querendo discutir isso. Eu não sei se é essa questão de pós-modernidade, essa questão de que todo mundo meio que quer acabar sabendo da vida do outro, a intromissão que naturalmente o ser humano tem em relação à vida do outro, mas esse é um ponto que gera atritos e discussões. Então, vou abordar um pouquinho melhor isso. Vê até o final, até porque eu vou pegar aqui vários aspectos. Eu vou abordar isso do ponto de vista ético, do ponto de vista terapêutico. Vou abordar isso também mostrando as exceções, algumas exceções, a regra. E lá no final, eu vou te mostrar o seguinte. Como que você determina se algo é uma exceção à regra ou não? Ou quando que você pode tratar pessoas sem que elas tenham dado o seu consentimento? Ou melhor, como você vai determinar isso, tá bom? Primeiro ponto. Vamos começar aqui das questões éticas. Uma coisa simples. Muita gente acha que deveria ser permitido que atue sem as pessoas saberem. Ó, vamos lá. Primeira pergunta. Você acredita mesmo que a radiestesia é eficaz? Você acredita que a radiestesia dá resultados? Então, se você acredita como eu acredito, no nível que eu acredito, não poderia ter dúvida nenhuma que necessita algumas diretrizes para essa atuação. Porque se nós simplesmente permitirmos que as pessoas comecem a praticar radiestesia, interferir na vida das pessoas, sem que elas saibam, consintam e tudo mais, isso vai virar uma grande bagunça. E é claro, eu entendo. Muita gente vai falar assim, ah não, Sérgio, mas espera lá. Nós não estamos falando de interferir de qualquer jeito. Nós falamos em fazer tratamento para pessoas para beneficiá-las. Tá, beneficiar de acordo com a visão de quem, exatamente? Na maioria das vezes, é a visão da pessoa ou do requerente. E pode não corresponder a uma realidade, pode não corresponder, inclusive, a necessidade da pessoa para aquele momento. Existe a questão do livre-arbítrio. As pessoas têm direitos, as pessoas... Como eu disse, cada pessoa está na sua própria aventura, no seu próprio estágio de desenvolvimento. E muitas vezes, eu não sei, acontece alguma coisa na vida da pessoa, a situação da pessoa é o que é? Um castigo? É culpa dela? Não é culpa dela? Será que é o meio? Será que é a sociedade? Tudo mais? Olha, eu já pensei muito sobre isso. E eu acabei entendendo que, mesmo eu não sabendo, muitas vezes, o porquê, eu sei que existe um motivo. Tudo que ocorreu na vida da pessoa levou até aquele momento. Então, é aquilo exatamente que é o resultado de tudo que a pessoa viveu. E cada pessoa tem a sua trajetória. Ah, Sérgio, então significa o quê? Que a gente deixa cada um se ferrar? Não, não é nada disso. Porém, compete, dentro do plano terapêutico, compete a pessoa, a resolução de sair daquela situação. Tá bom? Isso, na maioria das vezes, sim, tem exceções. Então, vamos chegar lá. Vamos chegar lá no final do vídeo. Tá certo? Então, esses são alguns aspectos que nós precisamos entender. Agora, se você é do tipo que você não acredita nesses parâmetros e tudo mais, a gente não tem nem o que discutir. Só que o que eu percebo é que é curioso, por exemplo, tem gente que acredita até hoje na história de gráfico de cobre e tudo, mas esse pessoal é engraçado porque eles não sentem muita necessidade de discutir. Mas, meu, esse pessoal dessa questão ética, eles querem porque querem justificar, explicar e falar que tá todo mundo errado, que só eles é que sabem. Isso é um problema muito sério. Porque, justamente, são casos onde a pessoa defende o seguinte, ah, mas eu posso atuar sobre tal pessoa porque eu sei o que é melhor pra pessoa. E a mesma pessoa que vem aqui discutir, não, não, vocês estão todos errados. Eu sei o que é o certo, eu sei o que é o melhor e tudo mais. Então, questões éticas são importantes. São importantes não só na radiestesia, não só no campo terapêutico, mas em tudo, no campo médico, no campo do direito e tudo mais. E, sim, eu sei, existem advogados que não são éticos, existem médicos que não são éticos, existem publicitários que não são éticos, existem dentista que não é ético, existe dono de boteco que não é ético e dono de boteco que é. Mas o fato de existirem pessoas não éticas em qualquer profissão não é um aval para nós agirmos de qualquer maneira. Então, essas questões éticas, elas não estão presentes à toa. E mais, são essas questões éticas que, sendo adotadas por todos, poderão impedir, por exemplo, que algum dia alguém esteja agindo sobre o seu campo energético para que você tome decisões que a pessoa julga importante ou que a pessoa acha que seja o melhor para você. São essas questões éticas que impedem, até como eu disse isso num shorts, que hoje em dia você fica fazendo lobotomia em criança porque se comporta mal. São essas questões éticas que impedem que marido simplesmente interna a esposa dizendo que é louca porque ele quer se separar. Então, todas essas coisas surgiram desse questionamento ético acerca de várias coisas no mundo que estão à nossa volta. Então, cada vez que você questionar sobre essa importância da ética em terapia, em radiestesia, pense em você do outro lado. Não pense em você atuando. Pense em alguém atuando sobre você. Ah, o radiestesista lá, ele é de uma determinada religião também, então ele está fazendo alguma coisa, de repente, para ajudar você a sair daquela religião, mas é tão boa para ele. Então, ele quer também te conduzir para aquilo. Será que é bom mesmo para você? De acordo com a pessoa é para você, pode não ser. Agora, vamos pensar nas questões práticas e terapêuticas. Uma coisa que a gente tem que entender aqui. Terapia. Ela é um processo que ocorre de dentro para fora. Então, nós não podemos. A pessoa tem muito isso. Por exemplo, meu marido bebe. Dá para fazer alguma coisa e simplesmente... Nossa, uma vara de condão. Gente, não é assim que funciona. Você procura um terapeuta holístico, o consentimento é importante porque, na maioria dos casos terapêuticos, precisa da participação da pessoa nesse processo. É o consentimento e mais. Não raro é a participação. Porque terapia ocorre de dentro para fora. Não tem um gráfico que simplesmente mude a pessoa. Não tem aquela história dos meios mágicos. E sempre que eu falo isso, acontece a mesma coisa. Aparece alguém falando assim, ah, mas eu conheço um caso de uma pessoa que foi tratada sem saber e melhorou. Tá indo aí. Veja, não fica contando com você ganhar na mega cena para você ter patrimônio, para você ser rico, nada disso. Porque isso não funciona. Ah, mas eu conheci alguém e ganhou sim. Eventualmente alguém ganhe. Para a maioria não funciona. E não funciona mesmo. Então, é por isso que a grande maioria das pessoas trabalham para pagar suas contas e conquistar objetivos, crescer, criar patrimônio e toda aquela história. Exemplo de exceção é o exemplo do tolo. E nós, que temos a busca de nos tornar terapeutas, não podemos dar muita chance para a tolice, não. Agora, vamos a um ponto importante dentro dessa história. Que é exceções. Ah, Sérgio, existem exceções? Por exemplo, eu trato pessoas sem o consentimento? Alguns casos, sim. Então, tem algumas exceções que eu acho que elas até são automáticas. Outras nós temos que pensar um pouquinho mais profundamente para separar um pouco o joelho do trigo. Então, algumas exceções que eu considero automáticas. Por exemplo, um pai, uma mãe me procura, quer fazer um tratamento para uma criança de 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade, que tem um determinado problema, bebê. Essa criança, esse bebê e tudo mais, eles estão sob a responsabilidade dos pais. Então, são os pais que decidem uma série de coisas para eles. Você precisa do consentimento da criança? Não, exatamente. Você vai montar um tratamento em cima disso. Pessoas em coma. Pessoa em coma não tem como anuir, consentir com o tratamento. Então, são casos que podem ser pensados também automaticamente, porque muitas vezes quem vai procurar é algum familiar. Pessoal do reiki e algumas outras terapias tem a ideia, às vezes, até de sentir, ver se de repente tem aquela ideia que deve fazer, tem algum tipo de sensação de consentimento. Em radiestesia, não. Raro, pessoal, você também pode questionar com pêndulo, se de repente você pode fazer e tudo mais. É uma outra situação de exceção. Casos de pessoas que estão em determinados estados, onde elas têm esse consentimento muito, muito comprometido. Só que aqui não é automático. A gente tem que tomar um certo cuidado. Veja, todo jovem que fuma um baseado lá, o pai e a mãe, muitas vezes, acha que eles não têm condições de decidir por eles mesmos se precisam de tratamento ou não. Não é assim que funciona. Mas tem casos onde realmente a pessoa está num grau de vício tão grande, a pessoa está num grau de determinado problema tão grande, que ela não tem mais condições de buscar algum tipo de auxílio. Mas esses casos, normalmente, a pessoa tem um certo grau de vontade, de repente, de deixar aquilo. Mesmo que a pessoa não esteja buscando realmente um tratamento. Mas é algo que a gente pode estudar a viabilidade. Casos onde a pessoa não tenha. E, como eu disse, toma muito cuidado, principalmente se um pai ou uma mãe te buscar. Porque, para eles, o filho não tem condições quando eles estão em plenas condições. Tá certo? Então, são esses aspectos que eu acho que eles realmente são exceções à regra. Ou devem ser pesquisados para ver a viabilidade antes de tomar uma decisão. E agora vem a cereja do bolo. Aquilo que eu prometi, que parece ser tão difícil, que é. Quando eu sei que é uma exceção ou não? Por exemplo, dentro dessas questões que eu coloquei. Quando é que eu sei exatamente que uma coisa pode se configurar uma exceção? Quando não? Gente, na verdade, é bem mais simples entender do que parece. Primeira coisa. A exceção não gera dilema ético. É incrível. Todas as vezes na minha vida que eu acabei atuando para terceiro sem que ele soubesse, nunca foi um dilema. Sempre foi muito claro que era aquele caminho. A pessoa está em coma. A gente pode fazer alguma coisa para ajudar? O pai está precisando de uma ajuda. Sim, não teve um dilema ético. Nunca me criou uma dúvida. Se tem muita necessidade de diálogo, se tem muita necessidade de justificativa, se tem a necessidade de ficar explicando muito por quê, é porque muito provavelmente não deveria ser feito. Eu aprendi isso. Essas exceções não geram atritos. Elas são realmente muito naturais. E o segundo ponto, quando eu penso e aquilo que eu recomendo para outras pessoas, quando estão avaliando a viabilidade do tratamento para terceiro sem o consentimento, é o que eu ganho com isso? Ou, a pessoa que está me pedindo, o que ela ganha com isso? Se o ganho da pessoa é maior do que o ganho de quem está sendo tratado, então, na verdade, o interesse da pessoa é sobre ela mesmo. Ah, Sérgio, mas uma mãe, às vezes, preocupada com o filho, que está dando problema e tudo mais. A preocupação dela é realmente com o filho ou é com ela? Ou com os efeitos que isso gera na vida dela? E, na maioria das vezes, vai ser com os dois, claro. Mas, quem está ganhando mais com essa situação? Se aquilo que eu estou pensando, quem está ganhando realmente é a pessoa, aquilo vai ser bom só para a pessoa. Eu não estou ganhando nada com isso, não tenho nada além. E se cumpriu outros passos, não é simplesmente... Ah, eu acho que a vida da pessoa vai ser melhor com tal coisa, eu vou fazer. Mas, eu tenho que analisar muito a questão do ganho. Quem está ganhando o que com isso? Deixa de lado completamente aquelas coisas... O coração de mãe sabe o que é melhor para o filho e tudo mais. Muitas vezes sabe mesmo. Mas, erra muito também. Você pode conversar com qualquer psicólogo infantil, com qualquer psicanalista. E eles vão te mostrar muito rápido que nem sempre o julgamento materno daquilo que é melhor realmente para um filho, acaba se concretizando em algo efetivo. Muitas vezes, erra. Muitas vezes, nós erramos em imaginar que a gente sabe que é o melhor para o outro. Até como terapeuta, nós temos que tomar esse cuidado. Então, são esses aspectos que eu acho que são muito importantes e que nós devemos ter em mente. Gostou? Você tem interesse em toda essa parte terapêutica? Você tem interesse na radiestesia enquanto terapia? Você quer uma formação que aprofunde conceitos, que mostre o porquê das coisas, que explique e que, ao mesmo tempo, te traga ferramentas assertivas para você transformar a vida das pessoas? Então, veja abaixo. Clique no link abaixo na formação tera de radiestesia. Está aí na descrição. Conheça a nossa proposta da formação de uma radiestesia terapêutica fantástica. Conheça a nossa proposta de uma radiestesia em terapias fantástica. Forte abraço e até o próximo vídeo.